Minha barriga. Smile. A gente não tem uma música, mas... Uma das músicas que a gente gostava muito de ouvir junto era aquela I Am Yours. É tudo igual, lavar louça, laundry e lavar banheiro. Acho que foi em agosto. A primeira coisa que ela conseguiu foi pizza. Mas não foi pra mim. Não tava ali na casa e tal. Ela fez muita bolsa. Muita bolsa. É o 7 de abril de 2006. O lugar que ela quer muito ir é bora, bora. Ela é mais agitada e eu sou mais calmo. Ela é mais espontânea e eu sou mais pensativo, assim, sabe? Todo mundo sabe que ela adora ajudar todo mundo, né? Tipo, é uma coisa dela. Obrigada. Ela trabalha muito rápido em casa, né? Empando tudo, cuidando tudo e... E... Cuidando de tudo das coisas da casa, assim, e ainda mais que as coisas da escola, né? Surpresa. Video game. Ela me deu um Playstation 2. Seis anos atrás, eu acho. Cinco ou seis anos atrás. Foi uma surpresa. Porque ela sempre reclamava de video game. da gentefte. OK, era que é isso. Ono já era melhor. Eu vou... Eu vou... Eu não sei... Obrigado.